Não somos como os outros. Nós podemos ter muito mais do que qualquer outro. O problema é que o mundo é muito pequeno. Para nós dois. Olá, James Bond. O que te faz pensar que esta é minha primeira vez? Só quero te lembrar. Que eu nunca erro. Que eu nunca erro. Que eu nunca erro. Que eu nunca erro. Eu nunca erro. Eu nunca erro. Eu nunca erro. Legenda Adriana Zanotto